O que nós recomendamos? Não tem legislação. Uma vez que não tem legislação, o que é feito são normas de orientação, digamos assim. Então, saem aí resoluções, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que se você for fazer uma... Eles chamam de testamento vital, puro e simples. Você precisa de duas testemunhas e tal. Bom, é questionável porque não tem legislação. Uma vez que não tem legislação, a coisa meio que fica no limbo, né? Mas existe a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é essa 1.995 de 2012, que é a grande base aí de toda essa discussão. Mas o que a gente sempre orienta? Fazer um documento em cartório de notas. Para quê? Para dar publicidade para as suas vontades, né? Para o paciente ali que está escolhendo, ele vai ter mais segurança. E o médico que for executar essas vontades, que foram lavradas por uma escritura pública, por sua vez também vão ter mais segurança de praticar o que está escrito ali. Porém, ainda que nada disso seja feito, uma vez que eu dou entrada num hospital, eu tenho que pensar se é uma situação de emergência ou não. Porque numa situação de emergência, por óbvio, os médicos são treinados para salvar a vida e eles vão fazer tudo que precisar ser feito. Porém, o paciente estando consciente, lúcido, orientado, e se ele estiver numa situação em que ele pode, está em condição de se manifestar e ele pode escolher, não necessariamente eu tenho que ter essa diretiva lavrada por uma escritura pública, mas eu posso exteriorizar a minha vontade e essa minha vontade tem que ser registrada no prontuário médico. Para quê? Para que lá na frente isso tenha uma comprovação de que o que eu desejei, claro que previamente orientado pelo profissional sobre as consequências do que eu estou escolhendo, e lembrando que a escolha de não querer fazer nada é uma escolha, e ela tem que ser respeitada, em algumas situações aí, é claro. Então, o caminho que nós sempre orientamos é uma escritura pública, mas por não existir uma legislação, ela é meramente uma orientação mesmo, e a vantagem, independentemente de ser uma escritura pública ou ser uma manifestação a se constar em um prontuário, ela tem que ser válida, ela tem que ser respeitada. Tem algo a acrescentar, Diogo? Eu acho que o mais importante do que a forma de como você vai fazer esse testamento vital é você conversar sobre o conteúdo desse testamento vital, ou seja, sobre a sua vontade, com os seus familiares. Porque no momento que você estiver internado e não mais poder falar por si, o médico vai perguntar para os seus familiares como deve ser conduzido. E também, se você tiver tempo, oriente, fale com os seus médicos quais são as suas vontades, para que os médicos, eles tenham previamente essa informação. Junte por escrito, formalize, para que isso não deixe dúvidas, e para que isso dê segurança jurídica às pessoas envolvidas. E uma questão que eu acho extremamente importante, que se a pessoa não deixou registrada a sua vontade, se os médicos ignoram a sua vontade, essa decisão vai ficar a cargo da família. Essa decisão, muitas vezes, se você autoriza a desligar ou não os aparelhos de respiração artificial, de suporte ventilatório, de manutenção de vida do seu pai, do seu ente familiar, vai ficar para o seu familiar. Essa é uma decisão difícil. Esse é um peso muito grande. Que a pessoa pode carregar isso ao longo da vida. Ah, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse respeitado a vontade do meu pai, ele poderia ter morrido 15 dias antes, com menos sofrimento, ele não tinha passado por aquelas duas cirurgias desnecessárias. Ele não tinha sido retalhado, ele não tinha sido usado ali como cobaia, ficado 15 dias na UTI. Ficar na UTI significa que você vai ficar sendo manipulado, manuseado, a hora que quiserem, e você não vai ter uma noite de sono contínua, muitas vezes, se você tiver, aí até você vir a ser sedado, e você perder o seu tônus muscular, você fica com a possibilidade de desenvolver escaras, com a possibilidade de desenvolver problemas na retina. Então, isso daí é uma decisão muito penosa, muito traumática para a família. Então, o que eu costumo dizer? Que se você fizer e deixar o seu testamento vital devidamente registrado, é um ato de amor. É um ato de amor próprio, e um ato de amor com o seu familiar. Amor próprio porque você vai pensar na manutenção da sua vontade, no respeito da sua vontade, e com seus familiares, porque você vai poupá-lo de tomar decisões difíceis. Obrigado. 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 Obrigado.